Em 10 de maio de 2023, os funcionários da Avebras aprovaram um acordo com a empresa para fabricarem 72 foguetes comprados pelo Exército Brasileiro. Para produzir os foguetes, a empresa receberá 23 milhões de reais em caráter emergencial. Não se deu maiores detalhes sobre quais foguetes serão fabricados. Foi combinado que os 1.300 funcionários em greve desde setembro de 2023 permitiriam a entrada na empresa de 100 funcionários para fabricarem os referidos foguetes e, em compensação, todos os funcionários receberão três meses de salários, que estão atrasados desde outubro de 2023. A empresa diz ter previsão de contratos com o governo do Brasil no valor de 216 milhões de reais. A Avebras, uma das maiores empresas do setor de defesa do Brasil, vem passando por severa crise financeira.